Eu sou professor de educação física, aliás, era, a partir dos próximos dias, vou deixar de ser, e basicamente estou aqui hoje para partilhar convosco um pouco tudo o que me aconteceu. Não só nas aulas que dava, no esporte do ar, que participava com alunos como vocês, mas, inclusive, eu sou praticante de vários esportes, orientação, por exemplo, não sei se algum de vocês conhece, mas eu trouxe aqui para a escola uma ata de orientação, aqui há uns anos, eu não sei o que era feito dele, mas depois de mim, eu pratiquei o novo ar, pratiquei atividades de montanha, era, nos últimos anos, era aquilo que eu mais adorava fazer, era, no fim, o meu escape do dia-a-dia, quando terminava, ao fim de semana, principalmente, era o que eu fazia. monta-se e me monta-baixo, e, constantemente, fiz parpente, durante vários anos, e, eu cheguei a voar aqui na zona de Monte São Pedro, mas, atualmente, voava mais na zona de Serra do Estrela, por um momento. Tudo o que eu fazia era, sempre, com muita paixão, sempre adorei para aplicar desporto. Nos últimos anos, por organização pessoal, dediquei-me mais ao DTT, à 50 de montanha, vazia centenas de quilómetros, ao fim de semana, monta-se e monta-baixo, sem nenhuma vertente competitiva, única e simplesmente pelo gozo que me dava. O contacto com a natureza e o facto de subir no auxílio do monte, de desfilar de toda aquela paisagem, era mais ou menos aquelas atividades que eu não percebia, e que fazia constante todo o seu senhor, principalmente. E uma dessas atividades que o DTT, aliás, eu fazia, atualmente, embora o DTT já me lembra, eu fazia DTT, muitas vezes, aqui na zona de Vila Verde, que é uma zona, para quem tem esse, alguns de vocês conhecem, parte do nosso património natural de Vila Verde, e tem intervenção enorme. E eu fazia muitos raios de DTT, aqui do Vila Verde, Vila Verde, Porto Lima, Porto Lima, Porto Tabarca, Serra do Janês, Serra Amarela, enfim, por aí, em DTT, para um lado, para o outro, era o meu chá profissional. Num destes raios, passam, fez agora, 4 horas, não sei exatamente o que aconteceu, não vinha, perfeitamente, desculpa, aí, já não é a terminar. Se eu ouviu melhor? Agora sim. Está no meu passão, muito melhor a posição. Num destes raios, é o que eu queria dizer habitualmente. Já vinha no regresso, ali perto das terreiras de Bambuco, como é que são aquelas terreiras? Aquelas zonas ali, a única é da zona de Bambuco. Exatamente. E, para cima dessas terreiras, não sei exatamente o que é que aconteceu, até hoje não é fácil explicar. A única explicação possível é que, um pau, que lá entrava, é tão rápido, que eu fui projetado, fui projetado de frente, sem ter sequer tempo, nem capacidade de reação para um projeto normal, em que a pessoa fosse colocar os braços à frente, para tentar proteger. Ele estava sempre capacete, como era igual, fazer neste tipo de viagem. E o que é facto é que, fui projetado, caí de cabeça, e não foi o impacto que lhe trouxe, o problema. No momento em que eu caí, fiz remuneração da cabeça, e fiz, fiquei, e imediatamente, mobilizado, naquele local, onde caí, foi notificado. A pessoa caída na bicicleta, sabe que acontece, não é? Não era a primeira vez que eu caía, e pensei, vou levantar, e vou, quando vamos continuar, a bicicleta está ali à frente, só que, quando tentei pôr-me de pé, as pernas não mexiam, os braços não mexiam, e tomei, imediatamente, consciência de que estava, e deslizado, do pescoço para baixo. Não conseguia mexer, nada, do pescoço para baixo. Sempre consciente. A única, eu ia com dois colegas, que na altura, voltaram para trás, para me ajudar, que lá, foi dois minutos, para mim, a minha intimidade, a única coisa que eu lhes pedi, falei, ajuda-me só, a respirar, porque, eu, fiquei com cabeça para baixo, com a boca, sob o sol, e não tinha, estava, o lado de respirar. Eles só me ajudaram o mínimo, a se imobilizaram logo, os socorros, o socorrido, que já era próximo de estrada, se faltava um país, 500 metros, não sei precisar exatamente, da estrada, mais para cima, os bombeiros foram excepcionais, os primeiros, chegaram ao meu local, por jeep, recorde-me ainda hoje, da pessoa, para cá, sempre que eu tenho curiosidade, não está aqui a bombeiros, de uma vez, para voltar a falar com a pessoa, um bombeiro, extremamente cliente, que só me disse, vou furá-lo, mas não vou agarrar mais, até chegarem, do INEM, não é? Esteja, agora, no meio do possível, esteja cálculo, e, por isso, tudo vai corromper. É evidente que, eu tive a consciência, que, ao grado, tinha acontecido, não é? Fui socorrido, pelos bombeiros, e, portanto, o INEM chegou, fui transportado em máquina, àquela distância que eu vá ter, para chegar à estrada, porque é a doença, que estava no local, e caminharam para o Hospital de Braga. No Hospital de Braga, fui, imediatamente, fui, com os dois, fiz os anos, para confirmar aquilo que estaria, por trás da lesão, e aquilo que, menos, gostaria, de facto, que tinha acontecido. Eu tinha, uma, o que se chama, uma lesão do ar, uma lesão, nas vértebras, bastante altas, da nossa, da nossa coluna, não é? C3, C4, C5, uma das vértebras, estava, mesmo, esmagada, C4, foi, foi proposto, de verdade, por ser operado, de urgência, mas, diziam, disseram claramente, vamos fazer o melhor possível, estabilizar esta, 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 esta unção, mas, o que vou gravizar agora, na altura, não me disseram, porque, a minha esposa, não, não deixou, dessa informação, felizmente, já vão perceber porquê, mas, o que é facto, é que eu tinha ficado, tetraplégico, não sei se vocês sabem, o que significa, a noção de tetraplégia, significa, que a pessoa, deixou de ter, movimento ou sensibilidade, do pescoço para baixo, não tem, nem braço, nem perna, uma lesão deste tipo, é uma lesão, incapacitante, para o resto da vida, e foi isso, essa emoção, que eu, que eu tinha, embora na altura, não tivesse bem noção, porque não me vir, não me chegaram a dizer, frontalmente, só para terem uma ideia, pois, em contato com, uma pessoa, que teve também, uma cita, identica ao meu, no Brasil, ele diz, que tem uma estatística, lá no Brasil, que, 0,01%, das pessoas, que têm uma lesão, como a minha, de tetraplagia, 0,01%, voltam a andar, só para perceberem, o que isto significa, é uma lesão, muito grave, eu fui operado, mesmo sendo operado, estabilizado a lesão, basta um contacto, isto, nós parece, às vezes, temos a noção, parece que somos, muito fortes, muito resistentes, basta um contacto, com a nossa espinal, da Lula, que faz parte do próprio sistema, e é uma lesão, muito grave, que foi, de facto, o que aconteceu comigo, eu fiquei, acertado, depois tive os cuidados intensivos, durante, não sei, para aí uma semana, porque eu fiz, nessa altura, eu estava entubado, com o colar, que eu tive, já era, eu tive as fotografias, com o colar, na cervical, porque mesmo, eu tive operado, estava para as liberadas, com o sol, a ser alimentado, pela, pela boca, por sonda, com, a única coisa, que eu, que eu nunca perdi, infelizmente, foi, a capacidade de respiração, capacidade de ventilação, como dizia um médico meu, nessa altura, se tivesse sido uma vértebra acima, se calhar não estava cá, eu, foi de C3, C4, C5, se tivesse de C2, provavelmente, teria apanhado, a parte respiratória, e, a dificuldade, é que, se eu não conseguisse respirar, autonomamente, podia, com o colo, não ser de, não chegar a tempo, não é? Porque, deixava o conselho de respirar, e não tinha forma de, de desistir. Só vou dizer um pouco, da gravidade da visão. como é que eu fiquei, imagina, imagina-se numa cama, deitados, olhavam ao teto, 24 horas por dia, até para mudar de posição, eu precisava de ajuda. Aliás, foi uma das guerras minhas, desde o início, porque diziam, ah, porque, o senhor Fernando, eu não consigo dormir, temos que lhe dar, os psiquiatras, para lhe dar medicação, para dormir, e eu dizia, não, eu não tenho problema de dormir, eu durmo bem, só preciso é que me mudei de posição, pelo menos, de três em três horas. Porque, eu não sei se vocês têm essa, se calhar nem têm consciência, não é? Mas, vocês não, alguns de vocês, quando são jovens, e estão cansados, dormem, e, no mesmo, numa posição onde se neitam, acordam, não é? Mas, isso não é o comum, o comum é, para a noite, a pessoa vai mudar de posição. Isso é normal, não é uma coisa tão básica. Eu não tinha essa capacidade. E estava dependente, que alguém viesse, mudar de posição, porque senão eu não conseguia, mesmo não tendo sensibilidade, não tinha, não conseguia dormir. Eu vivia aquelas, uma, duas, duas horas a pouco, e depois, acordava, e precisava mudar de posição. Agora, imagine, uma posição, a pessoa, estar 24 horas por dia, olhar para o tempo, e ver se nos tetos dos hospitais, são absolutamente nada, são coisas em break-coulders. Eu não sabia, o que era dia, se era noite, porque eu não via janelas, não conseguia sequer ver, aqui é a posição que vocês fazem, isto, para ver se, se tem, se conseguem ver, como é que está o tempo. Eu, durante semanas, não sabia se era dia, se era noite, se estava de chuva, se havia sol, não conseguia sequer ver as janelas, mesmo depois de sair dos cuidados em princípio, porque, recuperar uma lesão destas, não é uma, não é algo fácil, não é? Aliás, se fosse fácil, mais pessoas o fariam. Na altura, digamos que eu fui colocado, perante, numa situação extrema, do tipo, e agora, o que é que vais fazer? O que é que vocês fariam numa situação desta? Eu não preciso que me respondam, pensem só, quase não podem fazer nada. Qual é a única coisa que vocês podem fazer? Cada duas. É ver o teto? É um. Era o que eu fazia. Eu fiz outra. Comecei a fazer outra. Que é, fechar os olhos, e imaginar-me, a fazer coisas que eu adorava fazer, que viram há poucos dias. Ir à bicicleta, caminhar, fazer parapento. Eu vivia, literalmente, aquelas situações, eu devo ter feito centenas de quilómetros enquanto estava no hospital. Centenas de quilómetros. E está provado, que, aliás, há estudos a dizer isso mesmo, que, só um simples facto, a pessoa puxar nos olhos, e imaginar que está a fazer um movimento repetido, esse movimento tem uma eficácia idêntica ao facto de a pessoa o estar a fazer. Não é a mesma coisa como é óbvio, não é? E no meu caso, com agravante, que eu não conseguia mesmo ter controle de nada do meu corpo. Mas esta foi a minha decisão. Provavelmente, se eu tivesse decidido fazer aquilo que alguns de vocês pensaram, que era começar a lamentar e dizer coitado de mim, desgraçado, por que é que isto me aconteceu? Provavelmente, imagino o que é que eu estaria agora a fazer. Aquilo que os médicos me disseram que ia acontecer. Estaria muito a dar rodas, no máximo, com um saco de dorinha atrás, porque eu deixei de ter a capacidade de orinar, em um padrinho de tempo, e completamente dependente de todos os outros, de todos os que estivessem à minha volta, e, unicamente, provavelmente, estaria a tomar dedicação antirprecível ou algo do género, que, infelizmente, é o que muitos, como tiveram situações como há muito, ou o técnico, acabam por fazer. E, aquilo que um médico me disse na altura, foi mais um empurrão para que eu decidisse o contrário. Foi, em determinada altura, e eu, na altura, já estava a pensar a pôr-me de pé. Porque isto é tudo um processo. Eu já vos vou explicar o que é que se pode fazer. Na altura, um médico me disse, Sr. Fernando, isto passado para aí seis, sete, oito meses no hospital, uma consulta da rotina, fez uma avaliação, viu que eu já sabia fazer algumas coisas que, provavelmente, mais ninguém estaria a fazer na minha condição, e olhou para mim, Sr. Fernando, atingiu o seu ideário de produção, agora aconselho a encontrar um óbvio por pouco do seu tempo, e continuo a fazer fisioterapia para não rever. agora imaginem o que é que o peso de uma pessoa pode ter nas outras. E isto é importante, porque é que é importante eu dizer isto? Muitas vezes, mesmo vocês, têm tendência a ouvir com mais atenção aquilo que os colegas vos dizem, ou os, sei lá, outras pessoas vos dizem, e acreditar que o que eles dizem é verdade. o que alguém vos diz a vocês, sobre vocês, não é mais do que a opinião da outra pessoa, segundo as crenças dele, e segundo aquilo que ele acha que é, se calhar, para ele. por que é que eu devo acreditar mais numa pessoa que está ao lado, mesmo que seja médica? A opinião dele. O que é que eu decidir? Não acreditar no médico e continuar a fazer o trabalho que eu estava a fazer. O que é que eu fiz? Aquilo que eu acho que cada um de vocês deve fazer. Acreditar em vocês próprios. vocês são mais importantes de tudo e ninguém sabe mais sobre cada um de vós do que vocês mesmos. Não estou a dizer que não ouçam as pessoas. Ouvir ao final é o importante. Mas decidir, ter a responsabilidade sobre a nossa vida é a decisão nossa. De cada um de vocês. Seja em que circunstância for. E vocês vão passar pela vida por muitas circunstâncias e vão ter que decidir e vão ouvir opinião e vão acreditar que os outros vos dizem ou dizerem-vos do tipo Ai, tu isso não vais conseguir fazer. Ah, esquece, não entende. Quantas vezes vocês ouvem expressões como esta? Já pensaram até que ponto isso vos limita ou vos pode limitar? Alguns de vocês até já o fazem porque isso é outra reação. É a própria pessoa já criar ela própria as tais crenças limitadoras de ser isto acontecia-me quando eu mais tarde estava a fazer já algumas habilidades mais complicadas com um colega meu que me tem ajudado bastante na história da administração e que ele dizia às vezes Ah, agora vamos fazer isto. E eu olha, vamos lá aqui Oh, desculpa, eu isso não vou conseguir fazer isso, é impossível. E são coisas até eu começava a tomar consciência porque eu estou a dizer que não vai ser possível. não, eu eu próprio porque é que isto acontece meus caros porque a nossa mente a nossa capacidade mental não é só aquilo que nós temos consciência isso são 5% do que se passa no vosso cérebro. Os outros 95% que vocês não têm consciência é que comandam a nossa vida. e esses 95% estão afetados por isso estão mobilizados por exemplo por essas crenças que nos incutiram. Até os pais sem querer sem ter essa noção quando são jovens Ah, não esquece não passas isso porque ainda te faz aleijar. Este tipo de crenças em criança tem um poder isto está formado mesmo em termos de psicologia até aos sete anos de idade principalmente tudo aquilo que diz em uma criança até aos sete anos de idade para ela é uma verdade absoluta. Porque a criança não tem a capacidade de dizer não, isso não pode ser verdade. O que me diz é verdade e acabou. Até aos sete anos de idade é assim. E depois esses tais 95% são as memórias que vocês têm da vida inteira que é outra crença que existe Ah, isso que me disseram eu já esqueci. A nossa mente não esquece nada. Pode estar no subconchego mas está lá tudo tudo fica retido a nossa que se dizia há uns anos atrás Ah, tu só usas 10% ou 6% da tua teu cérebro isso é um disparate. Isso é um disparate. Então, mas porquê que a outra parte existe? Até parece que eu que ando aqui a brincar que só uso uma parte e o resto não interessa. Não é verdade. Todo o nosso cérebro é importante. A diferença é que uma grande porcentagem nós não temos consciência e isto não é errado. Não basta ser certo ou errado. É. Não temos consciência até para a proteção nossa. Porque imaginem o que era vocês se lembrarem de tudo o que se... Vocês só têm 12, 13, 14 anos agora imaginam a pessoa com 70, 80 anos lembrar-se de tudo o que se passou na sua vida em todos os momentos. A vida era insuportável. Aliás, não sei o nome mas há uma doença sobre isso que afeta a pessoa dessa forma. Que não tem capacidade de tornar memórias não congeladas. Isto para perceberem um pouco daquilo que é importante que é importante terem em atenção quando cuidam de vocês próprios. Voltando um bocadinho atrás, o que é que basicamente eu fiz? Primeiro, utilizei essa técnica de visualização. Claro que eu tive muita sorte, muita coisa, muita gente que me ajudou e eu agradeço tudo aquilo que fizeram por mim. Ora, nas visitas fazerem trabalho de estimulação comigo no hospital. Que até de forma que os médicos nem sabiam porque também se soubessem iam achar que estavam ali a fazer qualquer coisa de estrago. Que não compreendem, não fazem ideia do que é. Coisas simples como fazer estimulação tátil. A nossa sensibilidade é o início de tudo. E era isso que começámos por fazer. estimulação tátil no contexto ainda do hospital. E aí, em simultâneo, como eu estava a dizer, eu fui fazendo todo o meu trabalho de visualização. Comecei dessa forma com visualizar coisas positivas que é importantíssimo. Porque a tendência que era, como eu disse há pouco, eu começar com sentimentos de visualizar, eu já estou aqui, não vou conseguir levantar, nunca mais, isto também, eu queria era para sair daqui. Isso era o mais fácil. Mas eu ia levar a lado de mim. Gradualmente, eu fui começando a utilizar outro tipo de técnicas de visualização, que se chama visualização de autocomédia. principal mesmo. E eu vou-vos dizer o que é, porque depois já vos vou explicar porque é que isso é importante e vai ser importante para vocês. Pode-vos ajudar muito. Capacidade de visualização é, eu utilizava isso, fechava os olhos e imaginava-me eu próprio como se fosse um cirurgião. Tenho um problema na minha cervical, imagino, a chegar ali à cervical e, sob estado de relaxamento extremo, eu próprio a trabalhar na minha cervical. agora digam, ah, e isso resulta? Foi pé, estou a andar? Ou acham que foi, como muitos dizem, foi milagre? Milagres não existem. O que é que é um milagre? Milagre é aquilo que alguém não consegue explicar se calhar de forma científica, mas a ciência, o que é que a ciência sabe? Aquilo que a ciência hoje sabe, amanhã, pode nem sequer ser verdade. Aquilo que eles dizem, isso não é possível até alguém fazer e a partir desse momento passa a ser possível. Entendem esta questão? Porquê é que esta questão da visão é tão importante? Porque o nosso cérebro, a nossa capacidade mental, não distingue, quando vocês se fecham os olhos e imaginam-se a fazer alguma coisa, o nosso cérebro não distingue se o que estás a imaginar é imaginação ou se estás realmente a fazê-lo. Já pensaram nisto? E quanto mais de forma, quanto mais de forma um objetivo que tiver, ou seja, se tu te, por exemplo, um exemplo do vosso cotidiano, tem um teste para fazer. Se vocês se imaginarem, eu estou a dizer que não devem estudar, ok? Agora, alguns de vocês, por exemplo, têm dificuldades em concentrar-se no teste ou ficam ansiosos ou com dificuldade de ver se será que vai correr bem ou se será que não vai. Só o simples fato de fazerem este tipo de exercício e fechar os olhos e imaginarem-se a chegar ao teste, a fazer o teste e correr tudo bem, a sentir as sensações, as emoções do que é correr tudo bem, o teste está ótimo, vou ter uma excelente nota, correr um de cinco estrelas. Isto, podem achar que é um disparate. Não é. O nosso cérebro, isto depois também envolve outro tipo de questões que é, não sei se vocês já ouviram falar da lei da atração, que é que nós conseguimos atrair aquilo que desejarmos se o fizermos da forma o mais vincada possível, o mais objetiva possível. O universo está-nos tudo como é que podemos dizer. O universo que não nos dá o que nós queremos. Ou a vocês. Não nos dá o que vocês querem, que estamos no que vocês precisam. tudo o que precisam. Tudo o que precisam. E às vezes, acontece comigo, aconteceu, por um mês de tempo, eu fico a olhar, pô, aconteceu isto, pensas, mas por que é que não aconteceu isto? E pode ser um momento, um dia, dois dias, um mês, um ano depois, eu percebo, pô, se ainda bem que não aconteceu o que eu. É que se não tivesse acontecido isto, eu não tinha feito outra coisa que, entretanto, me aconteceu. e posso dar-lhes vários exemplos disso. Se calhar, as coisas mais macabras, sabe o que é osteoporose? Não, a osteoporose é uma doença que dá, habitualmente, associada a idade mais avançada, que os ossos vão perder densidade na océria. Ou seja, os ossos começam a ficar mais fragilizados e depois, em determinadas alturas, pode haver mesmo fraturas, se calhar, as pessoas de idade podem ter fraturas com mais dificuldade. É isto para dizer o público. Em determinada altura do meu processo, a osteoporose está associada muito a vários fatores. Alguns têm a ver com a alimentação, mas um dos fatores também é o exercício físico. Quanto menos exercício físico a pessoa fizer, e o tipo de exercício que é exigido é exercícios de impacto, de saltos, de impulsões, e algo de cheiro, menos possibilidade da osteoporose a pessoa tem. O que é facto é que que há, ano e meio atrás, foi-me diagnosticado osteoporose. O que é que qualquer pessoa fazia? Ixi, já não chega pelo lado, ter acontecido o que aconteceu e agora ainda me veem a osteoporose. Não. Eu pensei. E agora, tudo bem. O que é que eu preciso mudar, o que é que o universo está a querer dizer para que isto que me aconteceu tenha significado? Eu fiz mais ou menos este tipo de raciocínio, não pensei desta forma. O que pensei foi, o que é que eu posso fazer para reverber reverber esta situação da osteoporose? Isso é investigar. Ah, eu preciso fazer isso e subir depois, mas eu tenho dificuldade, não consigo fazer o que eu disse e subir. Eu preciso fazer impulsos, saltos, mas eu não consigo ainda saltar. Então, lembrei-me de uma outra questão. Há umas plataformas vibratórias que se usam recentemente nos ginásios, não sei se vocês já viram alguma, que o brão não é dispositivo, que existe no chão e aquilo começa a vibrar. E eu comecei a ver uns estudos sobre isso mesmo. E o efeito que essas plataformas têm exatamente no facto de a osteoporose poder ser repetida. Mais nada do que isto. Eu tinha uma plataforma lá em casa que um colega meu investiu, não estava a usá-la porque tinha já experimentado e não conseguia, anteriormente, não conseguia usá-la porque criavam o que se chama especificidade, que é a contração que tem a ver com o efeito escondário da minha visão. O que é que o universo quis dizer? Meu caro, tens que voltar à plataforma porque é isso que te vai ajudar. Eu voltei à plataforma com o objetivo da osteoporose e nos meses a seguir dei mais um salto na minha recuperação. Ou seja, aquilo que parecia uma coisa negativa no final tinha que ser equipado. porque é que eu estou a dizer isto? Às vezes nós temos tendência a lamentarmos com aquilo que nos acontece como se fossem tudo infortunios. O universo dá-nos aquilo que nós precisamos e se nos parece algo que é mau é porque não estamos a ver a perspectiva certa. O que é que devemos fazer? Agradecer. Obrigado pela oportunidade. ajuda-me a tentar descobrir o que é que eu preciso fazer aproveitando-se. E este meu processo foi sempre neste e vou dar um exemplo. É claro que uma situação desta não se recupera de um dia para o outro. Já passaram quatro anos. Mas, digo-vos, passei a valorizar todos os momentos do meu agora como os mais importantes de sempre. Recordo-me perfeitamente do dia pelo fim de dia em que eu finalmente consegui sozinho mudar de posição na cama. Imaginem a liberdade que isso me deu. Eu passei a poder conseguir dormir sem ajuda. Ou então quando algum tempo alguns meses depois eu consegui finalmente por um pé tomar banho de pé sentir a água no chuveiro. Ou seja, alguma vez pararam debaixo do chuveiro só a sentir a água cair sobre a cabeça. Todos os dias fazem isso. Mas quantos tomam consciência disso? Eu se calhar nunca tinha feito isso. Se tomas consciência disso acho muito bem. É mesmo esse o princípio. Nós devemos nos centrarmos no agora. No o que nos está a acontecer agora. Quando começamos a nos preocuparmos com o que vai acontecer amanhã ou depois da amanhã ou no mês seguinte ou sei lá daqui a um ano ou daqui a uns anos como acontece como hoje quando nos dizem ah e agora que curso vais fazer? E vocês pensam ah daqui a dois anos vou fazer isto ou daqui a dez anos não faz sentido. Não estou a dizer que não devam tomar as decisões certas e munir-se de tudo o que for importante para que se tiverem. mas habituem-se a sentir mais aquilo que precisam para vocês e a apreciar cada momento de vós e para ele. Ok? E como disse há pouco sem estar preocupados se ao lado vos estão a dizer que não vão conseguir. Que é outro outro mito que existe que é quando a pessoa erra como é que vocês se sentem? Quando estou a fazer alguma coisa aí depois eu vou mal. A tendência é o quê? Nossa já fiz as neiras. O erro é das coisas mais importantes dos processos mais importantes quando se quer fazer alguma coisa nova. Porquê? Primeiro que tudo eu se amei é porque tentei fazer. E outra questão importante os grandes inventores e os grandes sábios só conseguiram ir no VAR porque erraram muitas vezes. Não pensam que se consegue acertar tudo à primeira e que as coisas acontecem sempre bem. Quando erramos temos que aprender com o que fizemos de errado naquele momento. Pelo nosso objetivo eu quero que não por no meio. Mas depois é perceber eu já estou um passo mais à frente de acertar. Porque por este caminho eu já sei que não vou. mas há outro. Se eu não acertei por este é porque este não interessa. Mas há outro. Não fechem os olhos as outras oportunidades que tenham. E acreditem que errar é um caminho para conseguir uma decisão. Basicamente e poderia estar aqui comentadas a dizer mais a dizer. Mas também quero ouvir um pouco daquilo que vocês eventualmente possam querer perguntar. O que eu posso acrescentar antes de vos dar a cada palavra é acreditem em vocês próprios. não deixem que as vossas decisões sejam as decisões que os outros tomam por vossos. Mas quando tomam uma decisão assumam a responsabilidade dessa decisão. E não é do tipo ah eu fui por ali porque ele me disse que não devias ter dito isso. Não. Eu fui por ali eu decidi ir por ali eu eventualmente não queria ir por ali a responsabilidade é minha. Eu tenho que assumir a responsabilidade e seguir em frente e a seguir o tempo de outra forma. Ou sigo outros caminhos. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque para eu não estar aqui a falar sobre coisas que talhar que não vos interessam ou alguma coisa interessa por dir-me. Como é que estamos? Tiago Diz-me. Eu quero estar a perguntar se eu tenho algum filho. Sim. Tenho um filho de 12 anos. Se calhar me dá para alguns de vocês aqui. O meu filho aprendeu aprendeu aliás entretanto eu criei um canal do YouTube e comecei a divulgar a divulgar todo este meu processo. Porquê que eu comecei a fazer isso? E o que estou a dizer do meu filho porque eu entrevistei fiz questão de entrevistá-lo para perceber para vocês perceberem se quiserem tiver interesse perceber a perspectiva dele o menino que teve o pai que eu fazia era a professora de educação física fazia eram atividades com ele de atividades físicas mesmo que eu morei aqui em Vila Verde aos dois anos eu ia com ele atravessávamos a vila toda a pé de um lado para o outro sempre a um de bicicleta sem pedais e ele fazia caminhadas comigo e todo o resto de um momento para o outro aos sete anos de idade ele deixou de ter o pai dele habitual não é? Imaginem vocês imaginem-se neste processo e isto para dizer que se tiverem curiosidade no meu canal foram os entrevistados que eu tive cuidado de colocar o meu canal é Fernando Frazão no Youtube procurando pois se tiverem curiosidade tem lá muitas algumas coisas importantes mesmo para vocês ali o Rodrigo Rodrigo Levanta-te para eu ouvir a tua questão se eu fazia desporto quando era criança foi isso? Pergunta acho que não se fazia sim é assim eu conto quando era criança propriamente dito não tinha a possibilidade que hoje em dia as crianças têm de fazer desporto porque eu nasci numa família que era preciso trabalhar no campo e no todo o resto e trabalhava isso estudava-nos e trabalhava-nos comecei a fazer desporto a partir da adolescência ok? Poderia percebeste? diz quando chamas vermelho lá atrás eu aí por opção ainda não voltei a andar de cicleta não quer dizer que não venha a fazê-lo até ao momento a minha prioridade tem sido nos últimos anos voltar a ter uma marcha mais adequada porque eu ainda tenho algumas limitações eu ainda estou no processo isto como eu vos disse não é simples não se resolve a buscar o olho e estás ouvido eu só para ter a ideia eu faço trabalho de manhã à tarde e muitas vezes à noite nada acontece por acaso nós temos que acreditar sim mas temos que fazer por acreditar temos que fazer a nossa parte sempre está ali o Gustavo Gustavo diz Gustavo lá onde é que conseguiu voltar a andar a celebrar o dia e o que é que se lembra do dia isto é o processo de mandar definir o que é andar em Portugal eu comecei a começar a pôr-me de pé ainda com ajuda por volta dos três quatro meses depois ainda tentava com um andarilho na altura por volta dos quatro meses só depois quando voltei de novo a casa depois de estar sem comunicação é que comecei a dar alguns passos mas sempre com apoio só mais recentemente é que comecei a fazer marcha sem apoio ok sem bastão às vezes ainda de bastão mas já consigo voltar sem marcha portanto é um processo diz o Martins estava a perguntar se eu se eu tinha os sentidos todos quando estava na cama eu nunca perdia consciência sempre consciência a alguma altura que eu fiquei sem consciência que foi consciente aí fiquei frustrada aliás houve uma situação inclusivamente quando fui quando foi fazer a segunda observação a arma magnética que as minhas dores eu mesmo sei sem se sentir e sem mexer vocês já ouviram falar aqui por exemplo os amputados de quem não tem uma perna ou um braço que se sente na mesma dor eu sentia na mesma dor mesmo não tendo ligação nenhuma não tendo sensibilidade quando passava quando passava com o objeto ou assim não sentia nada mas quando fui houve uma altura que fizeram uma ressonância magnética as dores eram de tal maneira alucinantes que foi depois da cirurgia e não podiam sobrecarregar muito da anestesia que eu recordo que literalmente entrei em estado que eu chamo agora a onda estética que é um estado hipnótico que a pessoa deixa de estar ali efetivamente é como se eu deixasse estar o meu corpo mas foi a opção minha para lidar com aquelas dores que eram insuportáveis eu ainda faço e vou continuar a fazer como disse há pouco eu faço tenho sessões todos os dias e por vezes e tenho sessões ou de fisioterapia ou de limitação de manhã tarde e muitas vezes à noite ainda faço estes a hidroestimulação e a psicoterapia para recuperar o esforço que eu faço porque para mim fazer uns passos nos passinhos é quase como fazer um laboratório para você ok isso ainda é um esforço muito grande o professor o professor o professor o professor o professor estava a perguntar quanto tempo de limitação de limitação disse que limitação não terminou eu ainda estou a trabalhar por isso ok todos os dias última pergunta como é que chama esta briga? o José pergunta-me se consigo correr ou saltar não consigo correr saltar já consigo fazer saltando de uma plataforma mais alta para uma mais baixa e consigo fazer saltos mas não estou a limitação ok mas é um processo temos que acreditar e vamos conseguir lá chegar eu sei que vou conseguir lá chegar entendes? eu quero penso que vai tocar não é? quero agradecer a vossa a vossa a vossa a aviência a vossa 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 é um prazer de facto estar aqui com vossa se tiver a curiosidade assim tem as linhas de redes sociais e vão conseguir ter mais informação ou mesmo se se nos fizer sentir para algum familiar neste momento eu encarco uma missão para mim de vida ajudar a que outros que vocês acreditem não é em mim acreditem em vocês próprios é esse o objetivo vocês acreditem que cada um de vocês acredite nas vossas próprias capacidades que têm todos os tempos ok? a vossa a vossa a vossa a vossa a vossa Obrigado.